...terminar o serviço que o guerreiro do Joy começou. Deve ter ficado louco. Um serviço aquele guerreiro não tinha começado antes de morrer afogado. Isso não é verdade. Se não fosse por ele, o terreno não estaria preparado para o ataque do meu rei caveira. A água! O Yugi vai usá-la como...